Oiê, tudo bom? Mais um Fashion Drops começando. Vamos lá saber quais foram as notícias que rolaram nessa semana, quais foram os produtos lançados, o que andou acontecendo, enfim. Vamos lá, vem comigo! Eu tenho bastante costume de falar por aqui sobre várias celebridades internacionais, né? A questão é que o Brasil também tem vários artistas competentes e incríveis, e a Gisele Bündchen é a prova viva disso. Eu acho que eu nem preciso falar por aqui quem é a Gisele Bündchen, né? Todo mundo sabe que ela é uma modelo gaúcha e agora conhecida internacionalmente, eu acredito que seja a modelo mais bem paga do mundo, e uma das mais famosas, realmente, uma das mais renomadas modelos do mundo. Ela tá prestes a lançar um livro nos Estados Unidos, sobre ela e a carreira dela, e pra divulgar esse livro, ela foi convidada a participar do programa The Tonight Show, do Jimmy Fallon, que é um Joe Soares americano, só que muito mais jovem, muito mais divertido, e o Jimmy Fallon, ele acaba também fazendo várias brincadeiras com todos os artistas que ele leva pro programa dele, pra entrevistar e tudo mais. Sendo assim, então, a Gisele comentou sobre o final da carreira dela, aposentadoria, né, das passarelas, e antes de ir embora, ela sugeriu que o Jimmy ocupasse o lugar dela. Então, logo em seguida, óbvio que era tudo combinado, ele pegou um calçado azul que tava embaixo da mesa dele, calçou, e pediu pra então que ela ensinasse ele a desfilar. E o resultado é hilário. A Gisele ensinou lá, né, como é que ele tinha que fazer, que ele tinha que estufar o peito, encolher a barriga, balançar os quadris. E aí, então, ele foi desfilar pelo estúdio pra fazer essa gracinha aí, ver se ele se saía bem. Pra quem quiser dar uma olhada na brincadeira inteira, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. Mas é basicamente isso, é muito bacana ver uma modelo gaúcha fazendo sucesso também internacionalmente, né, tanto sucesso quanto a Gisele fez. E se tu quiser também dar umas risadas, vale a pena procurar por The Tonight Show ou só a Jimmy Fallon, e achar alguns programas dublados, legendados, que deve ter por aí na internet pra dar boas risadas. Ele é muito criativo e tá sempre convidando altos artistas pra participar do programa dele. Ok, olhem essa foto. Você sabe me dizer o que que é isso? Quem disse secador de cabelo, acertou. Bom, essa ferramentinha aí é uma criação de uma marca que se chama Jason. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Essa marca faz sucesso por ter alguns ventiladores que não tem aquelas lâminas que giram. Ou seja, é basicamente aquela partezinha de cima ali do secador de cabelo que tu viu, que é o que eles fazem, só que é um ventilador muito maior. Só que pra fazer esse secador de cabelo foram cerca de 4 anos de estudos, pesquisas, até o lançamento do produto, que é esse secador, que é o primeiro secador então que a empresa tá lançando. Ele foi batizado de Jason Supersonic, e ele vem com 3 velocidades e 4 temperaturas diferentes, que tu pode escolher. É tudo regulado digitalmente. O motor é bem pequeno, vai ali no cabinho do secador de cabelo, mas é super ultra mega potente. E por ser pequeno, é super fácil de manusear, porque o secador foi feito menorzinho, né, e diz que é super leve também. Além de prometer secar os fios, modelar os fios muito mais rápido do que os secadores convencionais, a empresa da Jason promete que o aparelho faz também menos barulho, porque uma parte do motor emite um ruído que é inaudível pros seres humanos. Ele ainda monitora a temperatura do ar que sai cerca de 20 vezes por segundo, pra que o cabelo não seja danificado, pra que não seja super aquecido e o cabelo acabe quebrando com esse calor. Eu não sei tu, mas eu já fiquei louca pelo produto, até porque não é só uma novidade, né, é uma novidade que promete melhorar o teu cabelo, fazer aquele trambolhão que tu usa como secador, ser muito menor, mais leve, menos barulhento, então é muito legal. Porém, sempre tem um porém, né, ele custa a bagatela de 399 dólares, o que dá mais ou menos 1.400 reais. Se eu tivesse esse dinheiro, eu comprava, e tu, me diz aqui embaixo o que tu achas e tu compraria, porque eu quero muito saber, eu adorei a novidade, eu espero que tu também tenha gostado, por isso eu decidi falar aqui pra vocês sobre esse secador super, ultra, mega tecnológico. E ainda falando de novidade, eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre contorno, basicamente contorno de rosto, mas eu já vi no Facebook, sempre aparece de vez em quando no feed de notícias, alguns contornos de seio, sim, de seio, pros seios parecerem maiores, e contorno de barriga, pra ela ficar aquela coisa mais sarada. Só que eu realmente nunca tinha visto o contorno pro bumbum. Sim, aconteceu, corrom para as colinas. O site Live Glam fez um tutorial sobre como fazer o contorno do bumbum, pra que ele fique mais empinado e pareça ainda maior. E, óbvio, segue mais ou menos os mesmos princípios. Destacar o que tu quer e esconder, assim, colocar um pouco menos em evidência aquilo que tu não gosta. Dessa maneira, então, escondendo as imperfeições e destacando os atributos. Eu vou deixar o link do vídeo inteiro aqui embaixo pra vocês verem, mas é aquela coisa, né, só pra desfilar na praia, porque vai que tu chega, coloca um biquíni, faz lá o teu contorno lindo e maravilhoso, e aí vai dar um mergulho, esquece, vai dar um mergulho na água e sai toda derretida. Tem que ter uma certa precaução aí. E é bem capaz de que algumas modelos façam isso, não só pra tirar fotos, como pra ir em desfiles. Será que acontece? O que tu acha? E eu fico por aqui com as notícias de hoje, espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, e fica por dentro de tudo que acontece por aqui, que eu prometo que vai ser bem legal. Até o próximo vídeo, quinta-feira, às 8 horas. Um beijão bem grande, tchau!